Mas a lição da fábula, mas veja, veja o que é que é importante. Porque quando a gente fala aqui, quando a gente aborda essa problemática da fábula, se você pegar esses livros mais novos, a grande maioria, eles estão carregados de uma praga, de uma erva daninha, que é o problema da problematização. Então, o que é que o cara faz? Ao invés de você tentar apreender a mensagem da fábula, ou seja, o simbolismo do lobo e do cordeiro, porque o lobo é mau, porra! O lobo é mau! Acabou! O lobo é mau! Aí, muitos autores modernos, eles querem problematizar o negócio. E aí é o seguinte, toda a riqueza da mensagem da fábula se dilui. E é porque a fábula tem um propósito muito claro de passar uma mensagem de que é uma prudência prática da vida. Existem pessoas más, ponto final. Com essas nós não podemos dialogar. Essas nós temos que ou evitar, se possível, ou enfrentá-las. Ou fugir, ou enfrentá-las, se nós tivermos força compatível com isso. O cordeirinho não tinha força. A única salvação para o cordeirinho era fugir. Mas, por inocência, que é da essência do cordeiro, que o cordeiro é puro. Assim como o lobo é mau, o cordeiro é puro. Imaculado. O cordeirinho, ele queria argumentar com o lobo. O lobo é mau, porra. Não adianta você querer convencer uma pessoa má ou mal intencionada. Desonesta. Vigarista. Não adianta. É perda de tempo. Entendeu? É perda de tempo. Essa é a mensagem ali. No final, você viu que o lobo conseguiu o que queria, que foi matar o cordeirinho. Então, você vê a injustiça que foi feita, porque a realidade, os fatos da realidade não constrangiam o lobo, porque ele estava imbuído de maldade. Essa é a mensagem da fábula que está sendo pervertida. Não, então, e toda essa formação literária, essa contemplação da verdade que você falou, e teve aqui uma senhora que perguntou, eu, com 62 anos, consigo contemplar a verdade? Toda essa contemplação da verdade, antes que ela se dê na realidade, é uma preparação para quando ela está, de fato, diante de você. Por isso que a literatura é tão importante. Então, você antever as coisas para quando elas se dão na sua vida imediatamente, você já esteja mais preparado para lidar com elas. Daí a importância da literatura. E aí, quanto à pergunta dela, obviamente, todos nós somos passíveis, como seres humanos, enquanto estamos vivos nessa terra, de contemplar a verdade. Outro problema que eu falo muito é essa noção temporal burguesa. Parece que existe um caminhozinho assim. 30 anos tem que fazer tal coisa, 40 anos tem que fazer tal coisa. Quando você vai ver a vida dos santos, o cara se converte lá com 40 anos, 50 anos, 60 anos, no momento da morte, como teve gente condenada à morte, que foi incentivada a tomar como sacrifício as suas penas e oferecer a Deus, para o Santa Catarina de Sena, por exemplo, e ele se converteu condenado à morte, criminoso se converteu e alcançou a salvação, como está lá ao lado da cruz, o bom ladrão. Nosso Senhor quis que aquilo acontecesse, né? O cara está lá condenado, lá de Nosso Senhor Jesus Cristo, pedindo perdão a poucas horas de morrer. E Nosso Senhor diz o quê? Tu hoje estarás comigo no paraíso. No final, é essa verdade que a gente quer contemplar. Essa verdade pós a morte, que na verdade não é a morte de verdade. É a morte em sentido figurado, né? Como o Falcão disse naquela última palestra dele lá. A morte de verdade é a morte eterna. E na vida eterna, que pode ser alcançada a qualquer instante, essa verdade vai ser contemplada maximamente. Então, sempre é tempo. E daí, vamos passar as perguntas aqui, e aí, vamos lá. E aí, vamos lá.